Bom dia, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para que sempre tenha mais notificações quando a gente estiver fazendo vídeo. E galera, o vídeo de hoje é o grande dia, é o dia de eu gastar dinheiro. Chegou o dia, né? Tudo que é produtos duráveis, um dia acabam, né? Então, o que aconteceu? O Corolla, tanto carregar peso por aí, o Corolla está com 118 mil quilômetros já. Então, os amortecedores, dois estão vazando. Então, dois ou três, um de trás da frente. Mas não tem como trocar só um que está vazando. Então, aproveitar, trocar todos os pneus, os amortecedores já. Preciso trocar os quatro pneus também. Esses quatro pneus, dois estão bons e... Um está bom e três meia-vida. Mas vamos trocar quatro. Mas hoje eu não vou fazer isso. Mas eu vou tirar os quatro amortecedores. Vamos ver o kit como é que está. E eu vou mostrando para vocês no decorrer do vídeo aí. Tá bom? Então, bora comigo. Então, é isso, gurizada. Partiu. Vou lá no meu amigo Osvaldo. Já fiz vídeo com ele aqui. Já mostrei para você. Ai, pegou a frente. Carro é baixo, é fogo. Então, já fiz vídeo aqui mostrando com ele a troca do coxim do motor. Então, ele já trocou para mim. Mostrei o endereço, tudo direitinho, onde é. Onde fica aí a oficina dele. O cara é especializado. O cara trabalhou acho que 18 anos como chefe de oficina da Honda. Então, o cara de japonês, Toyota, Honda, o cara manja. E eu vou levar lá para ele agora o carro. E a gente vai ver aí como é que está a situação nossa. Beleza? E eu vou mostrando para vocês. É, galera. Cheguei aqui no mecânico aqui. Fica aqui. Depois de um longo tempo, o Corolla voltou a dar esse erro desgraçado aqui, cara. Que ele reduz a potência do motor. O carro fica sem força. E acendendo essa luz aqui, ó. Ele deu esse erro sábado, domingo, segunda. E eu tirei ele. Agora ele voltou de novo. Eu estou desconfiado que os bicos voltaram a sujar, né? Depois que usar. Quando a gente usa etanol, cara. Não adianta os bicos. Fica essa porcaria. Acabei de chegar no mecânico aqui. E já apresentou o erro aqui na entrada. Vou mostrar para ele. Esperar aparecer ele aqui. Os montescedores aqui, ó. Todos da calhaba. Dianteiro e traseiro. Vamos ver o que vai dar aqui, galera. Eu estou chateado já que você errou direto no painel também. Você está me deixando ali. Cara, esse Corolla aqui é muito fresco, cara. É muito fresco o negócio desse erro de painel. Não é o primeiro. Aí, rapaziada. Aproveitar e fazer o procedimento aqui do... Caraca, música agora aqui para tocar. Fazer o procedimento aqui para ver o erro do carro. Vou botar o Bluetooth aqui. Vou abrir o aplicativo aqui. Aquele aqui que eu tenho. Olha o ABD. Ele vai escanear o carro. Cara, isso aqui me chateia. Isso aqui me tira. Sério, cara. Ele acende o controle de estabilidade do carro. Ele desativa tudo. Acende o motor. Acende o motor. Veja o carro do motor. Olha lá. Já pegou aqui o carro. Já reconheceu. Agora vou procurar qual é o erro. Está dando esse erro aqui. Olha a transmissão. Pedal de posição. Sensor. Switch de circuito. Erro P2121. Vou ver na internet qual é esse erro. Aí galera, está dando que esse erro P2121 está valendo aqui. Algum erro no pedal do acelerador. Alguma coisa relacionada a isso. Então eu vou remover aqui. O meu amigo falou que o mecânico do pequenino chegou ali. Ele falou que pode ser algum conflito. Tem o Power Shift. Que tem GNV, né? Então... Vamos ver o que que é. Ele falou que quando for zerar, desliga o carro e deixa só no... Vamos ver se removeu o erro. Vamos ligar o carro de novo. Aí o erro. Aparece a potência e o motor reduzido. Daqui a pouco ele volta ao normal agora. Aqui eu removi o erro, né? Aqui o erro sumiu. Aqui aquele barulhinho. Ah, já sumiu tudo. Tem potência e o motor reduzido. Pode ser mesmo. Mas já sumiu o erro. Beleza? Não tem mais nada. Vai ficar aquele negócio da potência e o motor reduzido. Ainda ele está fraco. Mas não aparece mais um erro. Porque ele some. Mas eu tenho que descobrir o que que está ocasionando isso. A raiz do problema. Aí, galera. Eu tenho que trocar um pneu ali, ó. Aqui está um shortzinho. Cortou. A mulher viu o barulho no pneu. Andou, cortou o pneu. Tive que pôr um bom dia ali, meia-vida. Aí eu tenho que trocar esse da frente, que está ruim. Aquele de trás, ó. Tá bom. Apesar está ruim. E agora a gente vai deslontar para ver os amantecedores. Ai, meu Deus do céu. Espero que os kits não estejam estourados. A parte do óleo. Na correia. É, né? Com a correia banhada, né? Que fala. Mas direto para só soltar, né? Tem que arrancar tudo aqui. A camada aqui. Tirar o braço do mecânico de limpador de parabrias. Também que não é difícil, né, cara? Pelo jeito, sim, de trocar. Se não... Mas então, galera. Para tirar o amantecedor aqui, para chegar ao acesso do kit aqui em cima, tem que soltar aquela churrasqueira, né? Com a mecânica do limpador de parabrisa. E aí, por diante. Essa parte é de montagem. Aproveitar a lavar essas capas de fios. Sem de você, senhor. Ele acabou de sair. Ele acabou de sair. Esses são os buracos do Rio de Janeiro, né? Só para lascar o meu mesmo. Você foi para o saco mesmo. O molhado não está não, mas eu acho que ele está sem eficiência. Ele está cansado já, né? Está abaixo do ouro. Pois é. Ele não está vazando, mas está cansado. Ele falou que o de trás aqui está tranquilo. A minha preocupação... Dá uma olhadinha aqui, olha. Eu acho que está, hein, cara? Tem uma marca assim de conservação. Fazer um box aí agora, né? Fazer um vídeo-unbox agora. É isso que eu falo, galera. Estou trocando o lotecedor, mas o kit, o enrolamento, está tudo intacto. Perfeito está ali. Não está estourado nada. Graças a Deus. O carro, se assim, diminui muito. Aí, estamos mexendo ali no Corolla, mas aí chegou um Civic aqui, galera. Olha só a suspensão do Civic também. Mesmo estilo do meu lá. Multilink, né? A suspensão independente. Não é à toa, né? Que são os melhores carros que tem. Honda e Toyota. O Rondão está muito inteiro esse Rondão aqui também. Fui ali no Rei do Mate tomar um cafezinho, galera. Cafezinho não. Tomei um salgado ali. A fome pegou. Voltando aqui para o mecânico aqui. Aproveitar e conversar com vocês rapidinho. Então, galera. Tudo que tudo se indica ali. Só o amortecedor do dianteiro que vai ser trocado. Os kits estão tudo em ordem. Não estão estourados. Então, vai ser trocado, pelo que eu se entendeu ali, só os amortecedores do dianteiro. Para você ver, né? Como é que o mecânico bom é isso. O cara poderia simplesmente trocar o de trás. Já está comprada a peça. Cobrar uma mão de obra do Brasil, né? Ele falou, Ariel, não precisa. Não tem necessidade de trocar. Se você quiser trocar, você pode trocar. Mas não há necessidade de fazer a troca. Então, vamos ver aqui. Trocar o dianteiro. Levar para fazer alinhamento. E ser feliz, né? Graças a Deus, meu irmão. Tem tempo que eu fui lá dar uma... Lanchar, o nosso amigo já colocou os amortecedores aqui, já. Amortecedor zerado, caiado, a galera. Então, vou colocar com outra coisa boa. Vamos concluindo aí, já. Graças a Deus. Lado direito, trocadinho também. Bom demais. Geralmente, o amortecedor estoura o lado... Direito. Porque é o lado que tira, pega, né? Tira o narco, pega o lado direito. E a frente, principalmente, porque é a do piso do carro. A gente vai fazer esse paralama. Vamos, galera, arrumar esse aqui. Ficar choque. Agora, o próximo passo, graças a Deus. Não vou gastar tão dinheiro. Isso me alivia muito. Aí, galera, depois querem falar da Toyota. Presta atenção. O carro tem 118 mil quilômetros. E olha o que a gente vai trocar. Somente o par de amortecedor dianteiro. Que eu bati no buraco e estourou. Detalhe, o único que está vazando é o direito. O outro não está. Ele está cansado. Mesmo assim, eu vou trocar. Eu achei que o traseiro estava ruim. Os batentes e os coxinhos. E o calço. Arrolamento. Tudo em perfeitas condições. Zero. Sem nada danificado. Sem nada danificado. É o que eu lhe falo. Lance um carro com a qualidade desse aqui. Depois, venho aí fazer propaganda. Dizer que vai desbancar nosso rei aí da estrada. Dois horas depois. É isso aí, gurizada. Então, corolão montado já. Seus amortecedores zero. Colocando aqui o acabamento agora. E vamos finalizar por aqui. Então, se assistiu já sabe, né? Curta, compartilha, comenta aí. Dá uma força pra gente. Valeu, galera. Falou. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.